E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo, eu sou o Gabriel Henrique do canal Iodo Joia E hoje nós estamos para uma partida de Free Fire, é isso mesmo, Free Fire galera Eu tô começando um novo carinha, a Iodo Joia, beleza? E a gente vai jogar uma partida só, né? Pra ver se a gente consegue ganhar com o nosso novo carinho, beleza? Espera aí que tá dando um erro galera, tá dando um erro galera, tempo esgotado, tá assim ou só esse jogo? Ah, agora foi, tá bom né? O cara fala que eu tô no jogo, então eu tô no jogo né? Tá bom né? Vamo lá galera, vamo lá! Tá, olha, a gente tem que ir relembrando Aqui corre, mais ou menos Aqui dá pra você deixar pra correr sozinho, mas eu não gosto muito disso Porque você pode ser tirado facilmente e aqui deita e aqui agacha galera, mas... E aqui, também a gente pula Nossa, eu não sabia disso galera, eu não sabia A gente pula e pula em um pneu, primeira vez E temos aqui um ovo de dragão Deve ser dragão de fogo, hein? Acho que parece, né? Porque... Tá tudo vermelho, até... Deve ser dragão de fogo, né? Agora, a pergunta que eu não quero falar é Aonde que eu vou cair? Qualquer lugar! Qualquer lugar que a gente pode cair! Eu vou fazer unido e nitê Unido e nitê, escolhido foi você Hum... Tá, acho que a gente vai por aqui Eu não importo aonde que a gente vai cair, né? Pra mim galera, é tanto faz Tá bom, né? Acho que a gente vai cair nessa casinha aqui, ó Perto, perto das palmeiras aqui Onde tá abaixo da minha mira Beleza? E é isso Espero que a gente já encontre uma arma Tá A gente não conseguiu cair na varanda, mas... A gente vai ter que ir lá Nossa, e aqui tem uma arma E tem uma... Temos uma pistola galera Pistola Ok Temos um colete e uma doze Só que... Vou ficar com a pistola, não vou pegar dois não, né? Eu não Não vou pegar, não Ok, vamos subir aqui Nossa, a gente já... Agora que eu percebi A gente tem outro que... Tem três kit médicos Um de assalto e uma mochila nível três O jogo tá colaborando, né? O jogo tá colaborando Colaborando Mais um kit médico Tá bom Trouxe uma pistola aqui Isso aqui com mira E eu vou levar Porque... É bom Porque a gente não tem nenhuma arma com longo alcance, certo? Tem dois civis de assalto iguais E a gente tem uma pistola Se eu não tivesse encontrado Até que eu poderia trocar pela doze, mas... Olha... A gente já fez tudo a limpa aqui, né? Eu vou prosseguir E que tenha doze Se eu não tivesse achado A gente poderia ter até pegado ela Mas não foi o caso A gente vai prosseguir Entrar nessa casona aqui Ok Nossa casinha Ok Ok Olha, a gente tem que achar coisas boas Tem que tomar muito cuidado, hein? Opa, opa Pra alegrar nossa vida tem mais um kit médico A gente tem cinco agora Que eu vou pegar, claro, né? Não pode deixar essa oportunidade Mais um estoque Tô muito bem de noite Eu não encontrei um cara ainda Se a gente tivesse encontrado Eu acho que eu poderia... É corrido, né? Porque essas arminhas que eu tô Ah, meu Deus Pelo menos a gente encontra Muita bala Isso que... Tem que... Tá certo Isso que está certo, galera Isso que está certo Olha Agora O que a gente vai fazer aqui? Vai dar uma limpa E agora que eu vi Tem 41 semaninhas a solta E tem que sobreviver Um, né, galera Aqui Pode ser a gente E nossa A gente encontrou uma fama E dê um lag Dê um lag Nossa Que lag Tá bom E a gente encontrou um capacete Acho que foi... Não, acho que é nível 2 Esse, galera Tá bom Nossa, uma granada E uma scar, galera Olha Tô com uma pistolinha Mais carinho Mais uma fama Isso é ótimo Tem mais um kit médico Tá bom Tá bom, né? Se o jogo tá me dando kit médico É porque Tá ruim, né? A gente vai encontrar muita coisa pela frente Então, tá A gente tá em um lugar certo O passeio já vai fechar E agora que eu aviso uma motinha Beleza, galera A gente vai pegar aquela moto vermelha Ok E tem um barril lá Olha Eu acho que esse barril Não é pra gente se vestir Entendeu? Entrar dentro dele Pra... Porque... Isso aí é da hora Só que... Eu acho que esse é só pra ficar instável Se a gente usar Ele fica instável E aí a gente pode atirar Não sei direito Mas vamos testar, né? Olha Tô pegando só bala por aqui, né, galera? Porque... Tá parecendo mais... Assim, vídeo assalto comum Essas coisas E é Ele fica instável, galera Não é isso Mas... Não sei se a gente Se atirar Ele explode Não sei, galera Beleza? A gente vai Driblando essas cerquinhas aqui, né? Opa Tá vendo? Tirei carteira de motorista, galera Por pouco Suado, mas... Tirei Outro lag, galera Pelo amor de Deus E... Avistei um cogumelo Beleza Essa é a hora Ih... Tem alguém me atirando Ai, que tristeza Tá, beleza Agora a gente vai ter que Pegar aquele cara A gente vai pegar Vai matar o cara Ai, 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 ai Atirou Ah, agora você não vai Agora você não vai Mais uma, galera Só um... Beleza, galera Beleza Só mais uma Ele morre Só mais uma Morreu, morreu, morreu Morreu, morreu Morreu, 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 galera Temos uma kill Beleza Beleza E a gente tá pegando Todas as balas aqui Encontramos uma panela Melhor arma do jogo É uma panela Eu gosto dessa arma Muito louca Olha, a gente levou Assim... Um dano razoável, né E como a gente tem Cético de médico É um golzão, né Porque a gente pode Encontrar um cara ali Tentando pegar o cogumelo E ali como vocês podem ver Tem um airdrop Isso pra mim Isso pode ser Perda de tempo, né Porque até ir lá E a gente Acho que pode até Tá indo pro lugar Da safe, né Errado Eu já tô bem de loot Já temos Uma Scarma Fonus Uma pistola E mais um cogumelo, né A gente comeu Nosso cogumelo Beleza E... O que a gente precisa agora? A gente precisa de Um pouquinho mais de bala Eu acho isso, galera Porque seria Bem legal Se a gente tivesse Um pouquinho mais de bala Ok Aqui É um lugar Eu pensei que ia ter Muita coisa Mas tá muito pobre Esse Tá muito pobre Isso daqui, galera Muito pobre Só tem uma arminha Não vou pegar nada, galera Nada Sai Pelo amor de Deus Coisa ruim agora, hein Tem mais um outro aqui Só que como o outro Foi pobre Isso deve estar pior Beleza, galera Aqui a gente vai No meio do mapa Certo? A gente vai ter que ir No meio do mapa Pra a gente Vê se tem mais Cara Né, mano? Beleza Olha A gente só vai Indo com a moto Tranquilamente E agora Não acredito nisso Não acredito Esprender uma moto De bobeira Sou um cara Muito bom Olha Não dá pra acreditar Ô, louco Galera Olha Um dragão Ô Tá bom Quem perdeu A nossa moto Mas achou um dragão Bem louco Mais um leg Pra nos ajudar Beleza Mais um kit médico Mais um kit médico Cara Eu uso um Um ou dois kit médico Por partida No máximo três No máximo Porque a gente tem A gente pega muito Com elas pelo caminho Né Então Adianta muito Mas Olha Sete Não vai fazer falta E essa É a história Como se perder uma moto Tá bom Dezessete caras vivos Um é a gente Né Beleza E É só isso Que lag Galera Que lag Teve um lag Aqui Tem uma arma Aqui galera Tem uma arma Mas Não pegar nada Como eu disse É só bala É só bala Que a gente pode pegar Agora que eu percebi Nossa mochila Tá com um por cento Vazio Acho que dá pra pegar Mais uma bala Só galera Mas Se a gente encontrar Mais bala A gente joga Tudo Que tiver de fora Fica com uns dois Três mais ou menos No máximo Beleza Pena que a gente Não tem nenhum Emote É Porque a gente começou Mas a gente podia ter um Eita Ah então o cara Vai tirando Beleza Tá bom Calma Suavidade O cara vai me seguir O cara tava com Muita Problema Muito problema Acho que ele pensou Que Eu tava com pouca vida Ele foi atrás Que eu fiquei Escondido Atrás De árvores Ele pensou Que eu não tinha kit médico Ou Eu tava me curando E tinha um pouco Também tava com uma água Muito abaixo Pode ser isso Não é galera Pode ser isso Como eu disse Seguindo Duas quilos Tá bom Eu acho Que Dá pra melhorar Mas fazer o que Tentar Pegar mais umas duas quilos Um às quatro Aí tá bom Tá ótimo Eita Onde que esse cara surgiu Eita Galera O cara tava com uma panela Beleza Né Eu acho que ele Não Ele tava escondido na torre Eu tô Eu acho que Ele tava escondido na torre Se ele não tava Ele Correu Igual o Boat Meu Pra chegar nessa velocidade Beleza Opa A gente tá com Desc... Ah É porque a gente Trocou a mira Certo E agora a gente Tá 100% O que eu vou fazer agora A gente vai descartar o que Dois kit médico Claro Essas balinhas aqui De SMG Que é de Assault Comum A gente não vai A gente pode até descartar Todas Porque não é Dessa Essas armas E a gente vai pegar Um monte de munição de AK Né Beleza Galera Beleza O que a gente pode pegar Tem mais um kit médico Mais um kit médico Parece que eu nem usei Né E nossa Olha Você viu Galera Aqueles pontos vermelhos São os Caras Vivos E Que lag De novo Galera Que muito lag Eita Tem um cara ali E calma Pum 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 Ele vai morrer Galera Ele vai morrer Tô falando sério Vai correr Correu Correu Beleza 4 Beleza 4 kills Tá bom Já bateu uma meta Muito boa Como a gente bateu uma meta Vou tentar botar mais uma 5 kills 5 Vamos lá Tentar Olha Aqui tem um airdrop Só que Dane-se 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 Tem nem um cara Galera Até que tá A zona segura vai diminuir E parece que vai diminuir aqui Bem aqui Porque aí ajuda muito a gente A gente vai tentar entrar nesse negócio aqui Esse pilar Parece Uma torre gigante O que que tá me atirando? O que que tá me atirando? Ai tem um O cara me atirando Ai Não O cara só tinha isso de vida Não O cara foi muito Muito burro Muito burro galera Desculpa Mas ele foi muito burro Olha Tinha um cogumelo Por que que ele não pegava o cogumelo? Porque Aí Eu ia tentar Meia Ficando meia hora Tentar escondida Naquele pilar lá Ele podia atirar pelas costas Mas não foi o que aconteceu Né Ai meu Deus Que Que lag galera Outro Tá bom Tá bom Seis cara Seis cara Seis cara Bom A gente bateu outra meta Né Cinco Agora Chega Mais uma vai A nossa meta É vencer esse jogo Com mais de cinco kills Então tá Foi um jogo bem jogado Eu espero que A gente ganhe Porque se a gente não ganhar Como eu falei Foi um jogo Muito bem Então galera Dá like nesse vídeo Dá like nesse jogo Tá da hora Tá da hora Tem mais um de vir me atirando O que a gente pode fazer agora? A gente vai dar na cabeça do cara Mais umas seis kills Beleza Dois caras vivos Ah eu vou Essa partida tá no papo Tá no papo Tá no papo Tá no papo Tá fácil essa partida Eu acho Beleza galera Agora se a gente esperar Os samaninhos Que a save fechou aqui Beleza Vai ser difícil agora Não vai Uma A save fechou aqui Duas A gente tá com muito loot Muita bala E muitos kills E terceiro Ai E deu um lag E aí o cara atirou E a gente pode se esconder Nas árvores E o cara vai vir aqui Eu vou tentar atirar Meu cara Peraí lá Peraí lá Peraí lá Peraí lá Tum 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 Ai calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Ai 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 Putz galera Só botão Só botão Só botão Ai meu Deus Ai Tum 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 Ai O que que eu tiro aqui? Oxi Ai Nossa Eu pensei que era um loot Galera Peraí lá Peraí lá Mira Mira Tum 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 Ele vai fugir Ele vai fugir Ele vai fugir Tum 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 Ai 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 Pulha Pulha Ganhamos Galera Beleza Se inscrevam Nesse canal Ativa o sininho Das notificações Eu dou joinha Nesse vídeo Mais uma vitória Para os nubes E seis skins Gi Ai Eu dou joinha Tum 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 Tum